O Brasil tem mais de 203 milhões de habitantes. É o que mostram os primeiros resultados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE. Desde o último censo, em 2010, a população brasileira cresceu 6,5%. Os primeiros resultados do Censo 2022 foram divulgados neste encontro no Rio de Janeiro, promovido pelo IBGE. E mostram que a população do país chegou a 203 milhões e 100 mil habitantes. Um acréscimo de mais de 12 milhões de pessoas desde a última coleta, feita em 2010. A região sudeste se manteve como a mais populosa, com quase 85 milhões de habitantes. Ou seja, cerca de 42% da população do país. Na sequência, vem o Nordeste, o Sul e o Norte. E a região menos populosa é o Centro-Oeste, com 16 milhões de habitantes. Ou seja, 8%. Mesmo assim, o diretor do IBGE disse que no período houve fluxo populacional. O eixo que vai de Curitiba até Florianópolis é uma área, uma região que a maioria dos municípios tiveram um grande crescimento demográfico. O mesmo valendo do eixo que vai de Goiânia até Brasília, também é uma área com um grande crescimento demográfico. O Distrito Federal apresentou uma taxa de crescimento geométrico acima da média brasileira. O censo revelou ainda que Brasília possui a terceira maior população do país em relação às capitais, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui no quadradinho, somos mais de 2 milhões e 800 mil habitantes. Quase 500 mil pessoas a mais em relação ao último censo de 2010. Os recenseadores de 2022 bateram na porta de 90 milhões de domicílios particulares permanentes. E a média de moradores em cada residência no país é de 2,79 pessoas. E a novidade no censo são os dados da comunidade quilombola, que foi consultada pela primeira vez. A gente teve esse controle muito fino, muito detalhado de onde o trabalho estava sendo feito, no território. Eu estou falando desde uma área urbana, com prédios, até uma casinha isolada na Amazônia. O IBGE está extremamente satisfeito com os resultados, depois de 10 meses utilizando ferramentas de ponta, ferramentas de geotecnologia, dashboard, para acompanhar em tempo real. É importante ressaltar, esse foi um censo feito em tempo real. Esse é o raio-x, o Brasil do presente. Esse Brasil do presente, que é apresentado agora para todos os brasileiros, vai ter agora uma carta náutica, uma bússola, para que possamos fazer políticas públicas eficientes.